Dei uma castra pra lembrar E dei um anjo pra me ajudar Será que já vim me esquecer Eu não sei, eu preciso de nossa feira Quantas vezes me aparei Pra que você não me esquece assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Fale agora, eu preciso só saber Fale agora, eu preciso só saber Dessa vez de solidão Fale agora, eu preciso só saber